Se eu te falar que esse pezinho de morango e esse daqui tem a mesma idade, esse daqui eu não fiz nada, apenas cuidados básicos. E esse daqui eu fiz as 7 dicas que eu vou passar nesse vídeo. Então fica até o final que vale muito a pena se você tem um pezinho de morango. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Varando Organic. O vídeo de hoje é muito simples, muito rápido e muito fácil. Vou passar pra vocês 7 dicas se você tem um pezinho de morango e não consegue fazer ele produzir. Ele tá sempre feinho, sempre murchinho, não dá estolão, não dá morango e você não sabe o que fazer. Essas dicas provavelmente você não sabia. É muito simples, dicas super rápidas, tá? Provavelmente você tá fazendo isso tudo errado. Primeira dica e muito importante, uma das mais importantes que tem. Não molhe as folhas do seu pé de morango todos os dias que vai dar fungos. Não adianta. Pezinhos de morango, como o pezinho de tomate também, odeia que molha as folhas dele todo dia. Ah, Júnior, mas ele pegou uma chuva, tem problema? Não. Ah, Júnior, mas hoje eu já tava sem tempo, molhei com mangueira, acabou molhando as folhas tudo, tem problema? Não. Mas se você molhar isso todos os dias, vai aparecer fungos. É muito fácil o seu pezinho ser afetado com fungos se as folhas estão sempre úmidas. Então tome bastante cuidado, dá só uma olhada. Esse pezinho aqui, como ele tá afetado, esse pezinho aqui eu molho junto com algumas outras plantas, gente, eu molho as folhas dele praticamente todo dia. E olha como as folhas estão afetadíssimas e não desenvolvem. Então, muito importante não molhar as folhas. Esse daqui eu não molho as folhas de jeito nenhum, ó. Eu só molho com ele com uma garrafa. Então ele tá bonitão desse jeito. Segunda dica e muito importante, não regue todo dia. Já falando sobre rega, não regue as folhas e não regue todo dia, principalmente em tempos frios. Morango não gosta de excesso de água, ele queima as folhas. Por exemplo, esse pezinho meu eu não molho. E olha só, a folhinha começou a querer secar. Por que aconteceu isso daqui se eu não molho as folhas? Porque minha terra tá ficando muito úmida. Acabou que eu molhei bastante aqui esses dias. Choveu também, então ficou chovendo, ele acabou pegando chuva. Isso é um agravante pra trazer fungos pras suas plantas. Então, se a terra tiver úmida, gente, não molhe. Uma regra, né, básica daquela que todo mundo já sabe. Coloca o dedo na terra. Tá úmido? Deixa molhar no outro dia. Colocou o dedo na terra? Tá seco? Mole. Siga essa dicasinha básica que seus moranguinhos também vão ficar sem pragas. Terceira dica é isso que muita gente faz, tá? Não fique mudando os seus pezinhos de morango todo dia. Porque ele tá em um vaso muito pequeno. Ah, vou colocar ele ali na sala, vou colocar ele em outra varanda, vou colocar ele em outro lugar. Não fique mudando ele o tempo todo de lugar. Morango é uma planta que ele precisa se ambientar. Então, toda vez que você muda ele de lugar, ele tem que passar por uma nova ambientação. Se você deixar ele sempre no mesmo lugar, ele já tá ambientado aquele lugar. Ele já sabe que horas que o sol vai bater nele. Ele cria, vamos dizer, uma rotina, tá? E isso é muito legal, principalmente com o pezinho de morango. Ele não gosta de você ficar pegando ele todo dia e colocando em nenhum lugar. Não mude ele todo dia de lugar. Quarta dica é muito simples. Sempre retire folhas queimadas, folhas secas, pra não se alastrar os fungos. Esse aqui, ó, até nem tava tirando, as folhas acabam secando aqui. Não deixa ela chegar nesse ponto, ó. Ela tá desse jeito aqui. Simplesmente vem aqui com o pézinho nele e arranque, tá? Olha só, tá afetada. Amarela. Puxe com cuidado. E arranque, olha só. Simples assim, gente, ó. Se você sempre arranca as folhas afetadas, folhas secas. Começou a secar, pode arrancar de uma vez, tá? Porque ela não recupera, ela não volta. Se ela começou a secar, pode arrancar e descartar. Quinta dica é uma dica muito legal de uma adubação que deixa a sua terra muito mais solta. Olha só essa terra daqui, ó. Veja como ela é. Ela arranca mais os quadradinhos. Por quê? Eu não fiz essa adubação nesse pezinho aqui, tá? Nessa terra aqui, que eu fiz adubação já umas duas, três vezes. Olha como se eu enfio aqui, olha. Olha só. Ela já tá cheia de raiz e, olha, tá bem soltinha. Olha como tá soltinha aqui. E aqui, ó, eu arranco os torrão. Tá? Ó. É muita diferença. É porque talvez na câmera eu não mostre tanto, mas essas terras tão muito diferentes. E isso, graças a um adubinho muito simples. É simplesmente isso daqui, olha. Um pouco de carvão, mais ou menos, olha. Aqui tem umas duas colheres de carvão bem picadinho. E vou colocar aqui também duas colheres cheias de esterco. Simplesmente assim. Mas por que, Júnior? Eu vou usar o carvão e o esterco. O esterco eu sei que é bom, mas e o carvão? Esse carvão ajuda com que essa terra fique mais soltinha. E também com que a planta absorva muito melhor os nutrientes. Olha só. Fez essa misturinha? Pra cada vaso, gente, uma colherzinha. Por cima mesmo, ó. Duas. Fazendo assim, sua terra vai ficar muito mais qualidade. E vai também absorver muito melhor os nutrientes que você colocar aqui. Bom, a sexta dica é já falando sobre adubação. Não adube seus pezinhos de morango toda semana, todo dia. Gente, eu já recebi mensagem de pessoas que fizeram 5, 6, 7 adubos diferentes em uma semana. E usaram nos seus moranguinhos. O pé simplesmente morreu, gente. Por quê? Porque fica com excesso de sais minerais. E isso pro pezinho de morango é fatal. Então, muito importante, que adubar bem, mesmo que for uma adubação orgânica, no máximo a cada 15 dias. O que eu indico, uma vez por mês, uma adubação boa. Por exemplo, eu fiz essa adubação aqui agora, muito simples. Eu posso semana que vem, então, utilizando algum adubo? Pode. É necessário? Não. Pode esperar pelo menos 15 dias e aí sim usar um outro tipo de adubo. Uma adubação até mais simples, uma adubação com cascas, vai funcionar muito bem. Então, tome bastante cuidado, porque o que eu mais recebo é pezinhos de morango que não desenvolvem e acabam morrendo por excesso de adubo e não a falta dele. Então, nesse caso, menos é mais. Também não deixe passar de um mês aí sem adubar, porque também ela fica sem nutrientes pra estar crescendo e desenvolvendo. Sétima dica muito importante é essa daqui e tem a ver com a terra estar saturada. O que acontece? A maioria das mensagens que chega é com o moranguinho com as folhas amarelas, com as folhas secando. E as duas coisas que podem estar causando isso é excesso de água, excesso de adubação. E é isso, a terra acabando ficando muito saturada, com muitos sais minerais. O que eu vou fazer, Juno? Você tem duas soluções pra fazer isso, tá? A primeira seria um transplante, mudar a terra, colocar uma terra nova. Mas, se o seu moranguinho estiver produzindo ou com estolão, isso não é recomendado. Então, uma dica muito simples é você usar simplesmente uma colherzinha de cal virgem. Juno, mas onde eu encontrei isso? Em qualquer depósito, qualquer caça de material de construção, você vai encontrar, você vai pedir cal virgem. Por que tem que ser cal virgem? É esse cal de parede mesmo. Mas precisa ser virgem por quê? Porque os outros vêm com muita cola, muita química. E esse cal virgem é excelente pra controlar e neutralizar, principalmente, o efeito de muitos adubos. Da terra estar saturada. Olha aqui, simplesmente um pouquinho de cal. Olha só, nossa adubação. Vou colocar nesse daqui, gente. Nem precisava, porque esse aqui nem tem excesso de adubo, não. Mas, olha só, simplesmente colocar assim, ó, ao redor. Olha só, pode espalhar um pouquinho. Acabei de colocar nesse aqui também, olha lá. E aí, eu posso deixar isso aqui por um tempinho, depois vir e molhar. Pra isso aqui estar entrando na terra e neutralizando o excesso de adubo. Então, ah, Juninho, eu fiz duas, três adubações essa semana, tô com medo de morrer. Coloca uma colherzinha de cal virgem que já resolve, tá? Minha terra tá muito saturada, minhas folhas estão secando. Coloque e veja se resolve. Às vezes é simplesmente isso. Só a sua terra que tá saturada, cheia de sais minerais, por excesso de adubo. Então, isso daqui vai resolver praticamente todos os seus problemas. Vou deixar aparecendo pra vocês aqui dois vídeos com mais dicas. Lá eu falo também sobre esses fungos, uma receitinha maravilhosa de um repelente inseticida. Assistam se preferir. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço, beijo no coração de todos vocês. É isso. Fui. Tchau.